Deus tem resposta para o teu coração nesse dia, Deus tem uma palavra para o teu coração e eu creio que é direção para a tua vida. Queridos, Deus não deixa teus filhos sem resposta, não deixa teus filhos sem direção, mas quando nós colocamos algo diante de Deus, Ele nos dá um sinal para dar direção, Ele manda socorro, Ele nos orienta em tudo, Ele fala até o jeito de nós falar, o que nós precisamos falar, aonde nós precisamos ir, como nós devemos ir, tá entendendo? Deus dá essa direção e eu creio que você está aqui porque Deus te viu, Deus te ouviu, Deus te assistiu, você vai ver as mãos dEle agindo ao teu favor neste lugar. Eu falo assim para você, não temas, porque eu já te vi, eu já te assisti e do jeito que está não vai ficar, do jeito que está não vai ficar. Hoje Deus mandava falar essa palavra para você, eu vou te revelar até a direção que você deve ir, eu vou te revelar até o que você deve fazer, eu vou te revelar até como você deve falar, você está recebendo, você está entendendo? Está entendendo a voz de Deus neste dia? Você está entendendo a direção de Deus neste dia? Eu sinto a presença de Deus e eu creio que hoje Deus agendou este dia para falar com você. Hoje Deus agendou este dia para trazer você até aqui para falar com você. Hoje Deus agendou no céu este dia para dizer, por mais que os resultados foram frustrantes, filho, filha, por mais que as coisas não foram como você esperou, não é? Por mais que as coisas não aconteceram como você esperou, por mais que as coisas não estão do jeito que você esperou, eu só para você vou mudar o cenário. E eu creio, estou falando com toda a minha fé, Deus só para você, eu vou mudar o cenário, eu vou te dar a direção, você vai ver eu te conduzindo, você vai ver eu te dando direção, você vai ver eu te dando direção nesse projeto, você vai ver eu te dando direção nesse sonho, você vai ver eu te dando direção nesse ministério, você vai ver eu te dando direção, sabe? Nessa vida financeira você vai ver eu te dando direção, nessa vida sentimental você vai ver eu te dando direção, Deus está falando forte com alguém e eu creio e eu sinto a presença de Deus de lugar. Eu falo para você este lugar aí que fez você muitas vezes ter uma lágrima, muitas vezes engoliu o choro sozinho, eu vou te ensinar a direção, até o jeito de falar, até o jeito de agir e não vai ter como dar errado, vai dar certo, você não vai voltar mais agora chorando, não vai voltar mais agora humilhado, não vai voltar mais agora de cabeça baixa, você vai voltar contando um grande testemunho. Vai crendo, vai crendo, vai colocando os comentários, eu creio que é comigo essa direção de Deus, eu creio que é comigo essa direção do céu, vai pegando para a tua vida, eu falo para você levanta a tua cabeça, porque esse projeto não vai ficar parado no meio do caminho, levanta a tua cabeça porque a sua história não vai ficar parada no meio do caminho, levanta a tua cabeça porque a tua vida sentimental não vai ficar parada no meio do caminho, levanta a tua cabeça porque a tua vida profissional não vai ficar parada no meio do caminho, Tem um pai que te vê e o amanhã não vai ser de choro, o amanhã não vai ser de sonho parado, amanhã não vai ser de decepção. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã e a alegria vem do Senhor e a alegria do Senhor não é momentânea, a alegria do Senhor é algo sobrenatural que invade a alma, o coração, que invade a nossa vida, invade até quem está ao redor. Que revelação tremenda que está vindo de Deus para nós fazendo esse dia. Sabe por quê, queridos? Pedro passou a noite pescando, a palavra de Deus fala que Pedro teve uma decepção grande, uma frustração grande, que ele acreditava que ali era o lugar certo, ele acreditava que ele estava fazendo o jeito certo, que ele estava dando o melhor dele, mas a palavra de Deus fala que ele lançava a rede, puxava, a rede vinha vazia. Não é assim? Muitas vezes, você acredita que ele está no lugar certo, você sabe que você está dando o teu melhor, fazendo o teu melhor, mas você lança a rede, puxa a rede, não tem nada, e não acontece nada. Aí você fica, sabe, sem saber nem o que fazer, fala, mas eu estou fazendo algo que eu sei que é para estar aqui, é para fazer aqui, mas não tem resultado, então você fica até sem direção, sabe? Mas hoje eu falo para você, eu vou abençoar esse lugar. Aleluia, Deus, é forte, eu creio, Deus está falando para alguém, faça em suas mãos. Deus fala para você, eu vou abençoar esse lugar. Eu vou abençoar esse lugar. Vai colocando nos comentários qual é o lugar que você quer que Deus abençoe. É a vida espiritual? É a vida sentimental? Vai colocando aqui, é o teu ministério? É a tua empresa? É o lugar onde você trabalha? É dentro da tua casa? É teu casamento? É a tua saúde? Vai colocando aqui nos comentários. O lugar que você quer que Deus abençoe. Aí faz assim com as tuas mãos. Deus fala assim para você, eu vou abençoar este lugar. Vai tomando posse, já faz assim com as tuas mãos seguras para você. Eu falo para você assim, eu vou abençoar este lugar. E eu estou pegando para mim também essa palavra. Coloca a mão toda na tua cabeça. Eu falo para você, eu vou abençoar este lugar. Eu vou abençoar este lugar. Eu vou abençoar este lugar. Filho, eu vou abençoar este lugar. Você vai lançar a rede. Você vai puxar a rede. Ela vai vir diferente. Ela vai vir diferente. Vai lançar a rede. Não vai vir mais vazia. Porque eu já abençoei este lugar. A palavra de Deus fala que Pedro foi aquele dia de manhã cedo lavar as redes porque não tinha pegado nada de peixe. De repente Jesus chegou ali e falou, Pedro, vamos voltar lá para o mar. Pega o teu barco, pega a tua rede, nós vamos voltar lá. Aí Pedro olhou para Jesus e falou, Senhor, nós estávamos a noite toda, nada nós pescamos. Ele quer dizer, já fiz tudo o que eu podia fazer, eu já fiz o que eu sempre faço, estava no lugar certo, mas não deu certo. Estou cansado, mas, mais, sobre a tua palavra, eu me levanto, eu volto, e eu tento de novo. Ele falou, Senhor, sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. hoje eu falo para você, mesmo cansado, você vai se levantar. Mesmo frustrado, você vai se levantar. Mesmo triste. E eu vou com você. Você vai lançar essa rede, mas agora vai vir diferente. Você está sentindo a manhã de Deus? Ele fala, você vai lançar, vai vir diferente. Porque eu já abençoei este lugar. Sabe, queridos, antes de Pedro chegar lá no mesmo lugar, ele estava indo com Jesus no barco, Deus já tinha abençoado o lugar. Isso é forte. Deus já abençoou aquela porta, vai chegar e vai abrir. Deus já abençoou esses exames, vai chegar e não vai ter mais resultado que teve antes. Deus já abençoou dentro dessa casa. Quando você chegar lá, quando você sair daqui dessa mensagem, já não vai estar do mesmo jeito. Em nome de Jesus. Quando Pedro chegou lá, ele lançou a rede, já estava abençoado. Onde não tinha peixe, tinha tanto, tanto. Quando ele puxou a rede, levou um susto, porque a rede estava muito pesada e queria se romper. O barco queria afundar de tanto peixe. E quem estava ao lado, ele começou a gritar e falou, venha, venha pegar peixe, porque tem muito aqui. Venha, que eu quero dividir com vocês também. Dividiu com os barcos ao redor. Sabe o que eu falei no início? A alegria do Senhor, quando vem para nós, ela invade nossa alma, nosso espírito, invade nosso corpo, e invade quem está até o redor. Sabe, quando alguém está cheio da alegria de Deus, que é a presença de Deus, que é as bênçãos de Deus, não transmite tristeza para ninguém. Não transmite ódio, não transmite vingança, transmite alegria, transmite paz, cura, transmite salvação. É isso que você vai transmitir. Amém? É isso que vai transmitir. A palavra de Deus fala que eles voltaram para o barco cheio. Para quem tinha voltado naquele mesmo dia, triste, Deus, naquele mesmo dia, mudou a história. Deus fala para você, eu vou te dar um sinal, você vai ver, que as coisas vão mudar, e vai ser depressa. vai ser depressa. Deus vai te dar direção, você vai ver as mãos de Deus aí na tua vida, na tua casa. Vamos ler a palavra de Deus, queridos, que está em Lucas, o Evangelho de Lucas, 5 a partir do, a partir do 6. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixe, que rompia-lhe-se a rede, e fizeram sinal aos seus companheiros que estavam no outro lado para que fosse ajudá-los. Eles foram e encheram ambos barcos. Faz assim com as tuas mãos, amado Deus, de poder, de graça. Estamos aqui pedindo o Senhor e apresentando o Senhor, Pai, a área que nós queremos que o Senhor abençoa, Deus, que nós precisamos da tua abenço. Tem pessoas aqui colocando agora, meu Pai, nos comentários, qual é a área que ela quer que o Senhor, meu Pai, abençoa. Porque ela tem lançado a rede, Pai, tem votado vazia. Mas agora nós estamos aqui, Pai, na tua presença, o Senhor diz na tua palavra que onde tem um, ou dois, ou três, onde tem dois, ou três, ou mais, ali a tua presença está, e aqui a tua presença está, Pai, onde a tua presença está, a tua alegria está, a tua benção está. Eu abençoo os teus filhos, do alto a cabeça, das prontos e pés, e eu creio no milagre, na vida deles, em nome de Jesus. Toma posse, fala, eu creio, coloca os comentários, Deus já abençoe este lugar. Fica com Deus, já é inscrito no canal, queridos, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, é gratuito, ali embaixo, se inscreva-se, aperta ali, vai aparecer o sininho, notificações, aperta em todas. Compartilhe essa mensagem, pelo menos com uma pessoa, para Deus, essa palavra de Deus, e mais longe. Fica com Deus. Fica com Deus.